Salve galera, Matheus aqui, chegando aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como eu faço uma thumbnail para o meu canal. Aqui como vocês podem ver, eu já tenho um modelo pronto com os efeitos aqui, com tudo. E eu vou só modificando, né? Para não ter tanto trabalho. Só que hoje eu vou criar um modelo do zero aqui com vocês, beleza? Vou clicar aqui em novo, vou escolher esse formato aqui, 1920x1080. Que é o mesmo tamanho do vídeo aí, né? E eu vou escolher uma foto minha aqui. Eu tirei uma foto aqui fazendo umas caretas, umas mudangas, né? E vou jogar aqui minha foto aqui. Primeiro eu vou clicar aqui em selecionar e em assunto. Ele vai fazer uma seleção aí. Agora eu vou em selecionar e inverter. Vou clicar aqui na borracha. Clico aqui para converter, né? E eu apago aqui o fundo, né? Posso dar um CTRL-X que ele apaga tudo de uma vez. Aqui ainda ficou um pouco, né? Então eu vou ajeitando aqui com a borracha. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Um pouco aqui, né? Beleza, cortei aqui a foto. Aqui eu vou dar um CTRL-T para selecionar. Aumentar o tamanho aí. Eu vou clicar aqui para virar horizontalmente. Eu vou jogar aqui, ó. Essa foto aqui, né? Eu vou aumentar bem. Segundo estudos aí que fizeram. Você usar a sua foto de forma que dê para ver o branco do olho. Chama mais atenção e atrai mais as pessoas. Uma foto do tamanho que dê para ver o branco do olho. Então no YouTube ou outra plataforma, ela vai ficar assim, desse tamanho. E como vocês podem ver, daqui ainda dá para ver o branco do olho, né? Desse tamanho aqui. Eu vou criar aqui uma camada. Jogar ela aqui para baixo. E vou colocar uma cor, né? Vou deixar assim. Uma cor escura. Aqui na camada da foto, eu dou dois cliques. E escolho aqui o brilho externo. Que é esse efeito aqui. De brilho externo. Aqui eu posso escolher a cor. Colocar aqui o vermelho. Tem o tamanho aqui, né? Você pode aumentar ou diminuir o tamanho. Tem a expansão. Aqui tem a opacidade. Vou deixar aqui assim. Ok. Aqui eu vou colocar um elemento aqui. Que vai ser esse símbolo do Photoshop. Vou colocar aqui assim, ó. A galera quando ver logo a capa, já vai saber que se trata de um vídeo de Photoshop, né? Aqui eu vou colocar um texto. É bem importante você escolher uma fonte boa. Uma fonte que seja assim, meia gordinha, né? Que chame a atenção. E não deixar, tipo, uma fonte fina assim, né? Essa fonte que já vem pré-instalada, né? Você baixa uma fonte legal aí, né? Pra você poder usar. Eu uso essa aqui. Aqui eu dou dois cliques na camada dela. E vem aqui em traçado. Aqui eu coloco um traçado aqui, né? Ao redor da imagem. Pra chamar mais atenção, né? Você pode ver aqui o tamanho. Vou dar uma aumentada nesse nome. E como vocês podem ver, a letra. Mesmo aqui, nesse tamanho, né? Que seria um tamanho de celular aí. Mesmo assim, de longe, ainda dá pra ler o nome aqui que se trata, né? Então tem que estar bem legível aí. Esse elemento eu posso botar aqui, ó. Nesse canto que tá mais vazio. Posso até dar uma aumentada aqui, ó. E olha aí de longe, ó. Dá pra ver bem as informações. E aqui eu vou colocar um efeito aqui. Tem uns efeitos aqui, ó. Eu vou deixar aí pra você baixar. Vou jogar aqui esse efeito. Que é o efeito que eu uso. Jogo aqui na camada de cima, né? E aqui eu vou escolher o modo de camada. E eu vou escolher um modo aqui que fique assim, né? Tipo isso aqui, ó. Aqui ele ficou um pouco à frente do rosto. Eu vou pegar a borracha aqui, ó. Aumentar o tamanho. Diminuir a opacidade aqui, ó. E eu vou dar uma passada aqui no rosto. Deixar o rosto aqui de boa, né? Às vezes eu coloco também o retângulo aqui, ó. Tiro o acudo para enchimento. Coloco o acudo traçado aqui. Escolho aqui, ó. Arrumento aqui o traçado. E jogo para trás da foto aqui, ó. Posso mudar aqui para vermelho também. E tá aqui uma capa. Que de longe você enxerga aí, né? Os elementos. Enxerga o texto. Consegue ler. Consegue saber aqui do que o vídeo se trata. E fica bacana aí, né? Inclusive, essa vai ser a capa desse vídeo. Eu fiz a capa do vídeo da capa, no vídeo da capa, para o vídeo da capa. Acho que é isso aí. Acho que deu para entender ainda. Espero que tenham curtido essa dica. Eu vou indo nessa. Valeu e fui.